Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula 20? Vamos lá! Nós vamos dar continuidade naquele módulo sobre sequências. Lembra que nós fizemos na última aula? Vamos continuar. Você vai precisar da sua apostila de matemática lá na página 83. Pega ela lá. Lápis e borracha e o lápis de cor. Então, vamos lá. Página 83. Olha só, pessoal, essa sequência aqui. Observa bem ela. Na última aula, nós falamos bastante sobre o motivo da sequência. A professora só vai relembrar. Então, para ser sequência, tem que ter um motivo. Lembra daquela aula que tinha um quarto cheio de faixinhas coloridas, mas não era sequência. Por quê? Porque as cores não tinham um padrão de repetição. Elas estavam, foram pintadas ali, mas não se repetiam, né? Numa forma padronizada. O motivo, ele tem um padrão. Pra eu descobrir o motivo, eu preciso analisar a sequência. A hora que a sequência começar a primeira repetição dela, ali eu tenho um motivo. Olha só pra essa sequência aqui. Então, nós temos maçã, banana, melancia, maçã. Opa! Não vai começar a repetir a partir dessa maçã? Olha só. Maçã, banana, melancia. Então, aqui é o meu motivo. Aqui termina o motivo da minha sequência. Isso é muito importante saber. Muita criança não sabe. Vai lá e contorna a sequência inteira. Não. O motivo é onde a minha sequência começa a se repetir. Começou a se repetir dali pra trás. Mas, é o meu motivo. Vamos contornar pra vocês verem? Olha só. Esse aqui é o motivo da minha sequência. Pega um lápis de cor e contorna o motivo. Aí, pra responder a letrinha B, eu tenho que saber quantas figuras tem na minha sequência. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que que eu tenho que saber isso? Olha a perguntinha B. Qual será a décima fruta nessa sequência? Como você sabe disso? Então, eu descobri que a minha sequência vai até o sete. Até a sétima figura. E aqui, tá perguntando qual será a décima. Então, olha só. Sétima, oitava, nona, décima. Oitava, nona, décima. Então, tem mais três figuras aqui, não tem? Parou na maçã? Depois da maçã, quem vem? Banana. Então, a minha oitava será? Banana. A minha nona será? Melancia. E a minha décima será? Maçã. Como é que eu descobri isso? Eu posso fazer o desenho aqui. Vocês não precisam copiar todo o desenho. Mas, aqui, a gente fez o desenho das dez, pra você não ter dúvida. Nós pegamos as sete, que já estavam aqui, tá vendo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até as sete já estava aqui. E colocamos a oitava, a nona e a décima. Qual é a décima? Maçã. Então, eu venho aqui e escrevo a maçã. Certo? Esse desenho aqui, depois, se você quiser fazer, você faz com calma, tá? Mas, o mais importante é isso aqui. Maçã. Tá bom? Então, como que eu descobri? Eu desenhei, né? Eu fui contando, foi assim que eu descobri. Certo? Letrinha C. Se você desenhar mais cinco elementos nessa sequência, qual será o último? Registre como pensou. Então, vamos lá. Até aqui eu fui, até o décimo elemento, não foi? Até o número dez. Agora, tá pedindo pra eu desenhar mais cinco. Então, vamos lá. Mais cinco, depois da maçã. Vamos lá, ó. Maçã, depois da maçã vem. Banana, melancia, maçã. Não vai repetir? Banana, melancia. Olha aqui. Eu parei na melancia. Olha como é que eu fiz. A mesma coisa que a professora fez aqui nos dedos. Nós contamos cinco elementos aqui. Na letrinha C, tá? Então, serão estes cinco. Qual será o último elemento dessa sequência, depois que eu acrescentei mais cinco elementos? A melancia. Vou dar um tempinho pra vocês copiarem. Vamos lá. Continuando. Agora, ó. Nós pegamos um pedacinho da 83 e colamos aqui junto pra nós fazermos as atividades da 84. Vamos lá. Veja a sequência de emojis, ó. Tudo que vocês conhecem. Então, olha só. Gatinho, o de óculos de sol, vampirinho, piscadinha, gatinho. Opa! Vai começar a repetir. Olha só. Gatinho, óculos de sol, vampirinho, piscadinha. Qual foi o momento que essa sequência começou a se repetir? Vocês repararam? Olha só. Nesse momento aqui, ela começa a se repetir. Então, daqui para trás, o que que eu tenho que nós já estudamos? O motivo da sequência. Esse aqui, pessoal, isso é muito importante. Tem gente que acha que o motivo é a sequência toda. Não, o motivo é até o momento que ela não se repete, tá? Ela começa a se repetir daqui pra frente. Então, daqui pra trás, é o motivo da sequência. Então, a letrinha A tá falando. Contorne o motivo. Pega o seu lápis de cor e vai lá e contorna o motivo da sequência. Tá bom? A gente tem que sair da aula de hoje entendendo tudo sobre sequência, sobre motivo, sobre padrão, tá? Não vai ter nenhuma dúvida. Contornaram? Agora, a gente vai pra 84. Mas é sobre essa sequência aqui de emojis. Vamos lá. Qual será o décimo primeiro emoji? De 11, tá vendo? Ó, décimo primeiro emoji nessa sequência. Como você sabe disso? Então, vamos contar quantos elementos tem nessa sequência. Pra aí, eu vou dando continuidade pra saber qual é o décimo primeiro. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá pertinho, ó. A sequência foi até o número nove. E eu quero saber qual é o número 11. Décimo primeiro. Olha só. Aqui é o número nove. Número dez. Quem vem depois do gatinho? Óculos de sol. Quem vem depois do óculos de sol? Vampirinho. Então, qual será o meu décimo primeiro emoji nessa sequência aqui? Já descobri. Vampirinho. Então, aqui nós pegamos os nove elementos que já tinha, acrescentamos mais dois, tá vendo? Esse é o nono, o décimo e o décimo primeiro. Descobri. Você não precisa repetir a sequência não, tá? Aqui é pra vocês entenderem certinho. O importante é o que você vai colocar aqui, olha. O vampirinho. Ele que é o décimo primeiro elemento dessa sequência, tá? Copia certinho, olha. O van com M, tá vendo? Porque tem o P aqui, olha. A professora Catiana já ensinou. Vampirinho. Copia lá, bem bonito. O desenho você pode fazer. Tá? Mas o mais importante mesmo é a resposta. Copia lá, bem bonito. Vamos lá, ó. Letra C. Se você desenhar mais seis elementos nessa sequência aqui, qual será o último? Registre como pensou. Então, aqui, ó. A mesma coisa. Foi até o número nove que nós contamos que para no gatinho. Aí, tá perguntando. Mais seis elementos. Vamos lá. Quem vem depois do gatinho, ó. Mais seis elementos. O gatinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem vem? Ele de novo. O vampirinho. Como nós pensamos, ó. A gente continuou. A gente pegou os seis elementos que vem depois do gatinho. Tá vendo? Ó. Seis elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E copiamos ele aqui. E aí, qual foi o último elemento? O vampirinho de novo. Certo? Um tempinho para copiar. E depois, se você quiser fazer o desenho também, para deixar a sua apostila bem caprichada, você pode. Tá? Vamos continuar. Lá na página 84 ainda. A gente pegou a sequência, colou ela aqui para a gente poder estudar. Letrinha D. A professora Karina perguntou à turma qual seria o vigésimo emoji na sequência. Olha só, foi longe agora, hein? Veja a resposta de Ana Clara. Vamos ver se alguém pensa como a Ana Clara. Ela falou assim. O motivo vai de quatro em quatro. Assim, para saber qual é o vigésimo emoji, basta ir contando de quatro em quatro. Será, gente? Que a Ana Clara tá certo? Será que não precisa desenhar? Lembra lá da aula passada das continhas do colar? Que a professora falou, par, ímpar, três em três. Foi isso que a Ana Clara fez. Ela foi muito esperta. Ela olhou aqui, ó. Ela já descobriu que o motivo da sequência é formado por quatro figuras. Aí, a professora Karina queria saber o vigésimo emoji da sequência. E ela, como é muito esperta, assim como vocês também são, ela foi contando de quatro em quatro. Ela não ficou desenhando. Olha só o que que ela fez. Vamos contar aqui comigo. Ela sabe contar de quatro em quatro. E aí, a hora que ela chegou no número vinte, no vigésimo, ela sabia que seria o último elemento da sequência. Como assim? Olha só. Um, dois, três, quatro. Repetiu uma vez o motivo. Cinco, seis, sete, oito. Duas vezes. Nove, dez, onze, doze. Três vezes. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Quatro vezes. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É a quinta vez que o motivo se repete. Que termina o motivo. Se o motivo está terminando na vigésima vez, qual é o emoji que termina o motivo, gente? A piscadinha. Olha como ela foi esperta, gente. Você concorda com Ana Clara? Ana Clara, justifique a sua resposta. Agora que a gente contou como ela, a gente concorda, não concorda? Ela foi contando de quatro em quatro. Por que mesmo? Porque o motivo é formado por quatro elementos. Olha só. A gente concorda? Sim. Ana Clara está correta. Aí, coloca uma vírgula. Por quê? Pois. Lembra do pois? A, o A com H, tá vendo? E acentinho agudo. Pois há quatro elementos no motivo. Se há quatro elementos no motivo, eu posso contar de quatro em quatro. Vamos lá. Um tempinho pra copiar. Se não deu tempo, dá o pause. Tá bom, pessoal? E agora que a gente já contou, a gente viu que dá certo. Essa estratégia da Ana Clara, tá falando, descubra qual é o vigésimo emoji e desenho. A gente já descobriu que o vigésimo é o último elemento do motivo. Não é? Porque eu fui contando de quatro em quatro. Qual é a piscadinha. Então, você vai vir aqui. Olha, não precisa ficar igual, né, gente? Perfeitinho. Mas você vai desenhar o emoji, olha. Sorrindo, né? Um olhinho aberto e o outro fechadinho, piscando. Tá bom? E essa pergunta é muito fácil, gente. Se o vigésimo, o número vinte, é esse elemento aqui, qual é, como que lê isso aqui? Olha na postila de vocês, vinte e um. Como é que eu leio esse número? Vigésimo primeiro. Desenhe aqui. Se o vigésimo é esse, o vigésimo primeiro, é o próximo, não é? Quem é o próximo? O gatinho. Desenhe um gatinho bem bonito. Olha que lindo. A orelhinha do gatinho, olha. Os bigodinhos. Capricha, tá? E depois você pinta ele e deixa ele bem lindo. Vamos continuar. Agora, nós vamos lá para a página oitenta e cinco. Continuando as nossas sequências. Olha só. Observe mais uma sequência. Então, são figuras geométricas planas. Lembra da aula? Sobre as figuras geométricas planas, olha só. E elas estão diferentes na forma e na cor, tá vendo? Olha, azul, vermelha, só que é de outro jeito a vermelha. Amarela, roxa, azul, opa. Parece que vai começar a repetir, ó. Aonde que vai começar a repetir? Bem aqui, ó. Nesse momento aqui, a sequência começa a se repetir. Azul, vermelha, amarela e roxa. Azul, ó. Outra sequência de repetição. Então, qual é o motivo? Em que momento eu percebo que a minha sequência vai começar a primeira repetição dela? Não é aqui, ó. Então, este é o meu motivo. Contorna, bem bonito, o motivo dessa sequência. Pega o lápis de cor e contorna aí, tá? Letra B. Quantos elementos tem o motivo? Tem gente desesperada que já saiu contando tudo. Não está perguntando quantos elementos tem a sequência. Não. E olha só a pergunta da letra B. Quantos elementos tem o motivo? Então, eu só vou contar onde eu contornei. O motivo. Quantos elementos tem? Um, dois, três, quatro. Venho aqui, coloco o número quatro. E isso a gente não pode fazer confusão, porque essa aula é exatamente para a gente parar de fazer essa confusão. O que é sequência completa e o que é o motivo da sequência. Agora, olha a letra C. Quantas formas estão desenhadas na sequência? Agora sim. Agora está perguntando da sequência completa. Até aqui eu sei que tem quatro, não sei? Que eu acabei de colocar aqui. É só continuar. Cinco, seis, sete, oito, nove. A minha sequência é formada por nove formas. Perceberam a diferença? Letra D. Se você desenhar mais oito formas, eu vou continuar aqui, mais oito formas. Qual será a cor da última desenha? Então, vamos lá. Já sei o motivo, o padrão da minha sequência. Já sei que tem nove até aqui. Agora, para eu continuar mais oito formas. É para eu continuar oito. Vamos lá, vamos contar. Parou na azul. Eu vou contar mais oito. Ó, azul. Depois da azul, vai olhando aqui o contornado. Tá vendo? Azul. Olha só. É vermelho ou rosa? É um rosinha, né? Ó. Rosa. Amarelo. Roxo. Aí começa de novo. Azul. Rosa. Amarelo. Roxo. Azul. Tá vendo? Contei oito. Qual foi a oitava forma que eu contei aqui nos meus dedos? Azul. Não é? Então, eu venho aqui. Escrevo azul. E ainda tá falando para eu desenhar. Venho aqui e desenho, ó. Tá vendo que ela tem o lado certo? O jeitinho certo de fazer. Pega a sua régua para ficar bonitinho e desenha ela. Vou dar um tempinho. Olha a letra aí, gente. Vamos ser esperta agora para fazer essa letra aí. Qual será a décima sexta figura? Desenha. Só que, se vocês perceberem, eu já passei pela décima sexta. Sabe por quê? Nós não sabemos que aqui tem nove? Sabemos que aqui tem nove. Vai até a nona. Nove. Vai até a nona. A letra D pediu para eu contar mais oito. Então, com essas nove aqui, mais oito, eu fui até que número? Vamos contar? Nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Eu já fui até a décima sétima. Dezessete é a décima sétima. E eu descobri que a décima sétima é a figura azul. E na letra E, está perguntando a décima sexta, a número dezesseis. O número dezesseis não é um número antes do número dezessete? Então, eu venho aqui, eu sei que antes do azul, vem quem? O roxo. Olha só, sem ficar contando, eu já descobri que a décima sexta figura, quem é? A figura roxa. Vem aqui e desenha a figura roxa. Certo? Um tempinho para desenhar. Vamos lá. Letrinha F, olha só. Eu já fui até qual mesmo que a professora falou? Até a décima sétima, que é azul, que eu sei. A décima sexta é roxa, que eu sei. Olha o que está perguntando agora. Qual será a vinte e três, mas não é vinte e três que eu falo, né? A vigésima terceira figura. Desenha. E agora? O mais longe que eu fui, qual que foi mesmo? A número dezessete. A azul. Eu não posso ir contando a partir da número dezessete? Em vez de eu começar lá do começo de novo, gente? Posso, né? Então, eu já estou aqui, ó, na décima sétima. Vamos lá. Eu vou contar até chegar no vinte e três, na vigésima terceira. Então, vamos lá. Décima sétima, que é a dezessete, é azul. Então, vamos lá. Dezessete é azul. Vamos olhar aqui no motivo. Dezoito, rosa. Dezenove, amarela. Vinte, roxa. Vinte e um, azul. Vinte e dois, rosa. Vinte e três, cheguei. Quem é? A amarela. Tá vendo? Nosso estudo, como é que tá? Vamos ver se é amarela mesmo. Figura amarela. Aí, você vem aqui. Tá vendo, ó? A amarela é diferente da roxa, é diferente da azul, ó. Elas são diferentes na forma e na cor. Desenha aí, bem bonito. Continuando. Lá na oitenta e seis. Lembra, na aula passada, que nós estudamos os tipos de sequência crescentes? Vocês lembram disso? Aqui, ó. Isso é um tipo de sequência crescente. E essa aqui é bem facinha pra começar. Olha só. Observe a sequência. Figura um. Um morango. Figura dois. Dois morangos. Figura três. Três morangos. E aí? Ficou fácil, não ficou? Olha só. Desenha as figuras. Quatro, cinco, seis e sete. Ah, muito fácil. Figura quatro. Será que vai ter oito morangos? Cinquenta morangos? Não, né, gente? O que eu descobri aqui? Que tá aumentando de um em um. Então, a figura quatro vai ter quatro morangos. Capricha. Figura cinco vai ter cinco morangos. Figura seis. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis morangos. E a figura sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete morangos. Ah, essa foi muito fácil, né, professora? E depois vocês vão ter que dar aquele pause, tá bom? Porque aqui não dá tempo da professora esperar vocês desenharem todos os moranguinhos, tá bom? Mas você já entendeu, não entendeu? Então, depois você desenha com calma, tá? Antes de mandar pra professora. Olha a pergunta B. Super fácil. Se você fosse desenhar a figura oito, quantos morangos desenharia? Por quê? Nós fomos até a figura sete. A figura oito, gente, teria quantos morangos? Muito fácil. Oito morangos. Por quê? Pois, lembra do pois? Explicando. Vírgula, né? Pois, a quantidade, presta atenção nessa palavrinha, quantidade de morangos aumenta de um em um. Por isso, que a figura oito deveria ter oito morangos. Vamos lá. Continuando, letra C. Quantos morangos teria a figura vinte? Ah, eu já entendi, né, professora? A figura vinte teria vinte morangos, por esse mesmo motivo, olha. Que a figura aumenta de um em um. Faz lá bem bonito. Continuando. Continuando. Olha só. Sequência crescente também. Só que essa tá um pouquinho diferente. Olha só. Figura um, duas estrelas. Figura dois, quatro estrelas. Figura três, olha só, quantas? Seis estrelas. Diferente da dos morangos. Aqui não está aumentando de um em um. Vocês já perceberam? De quanto em quanto está aumentando? Olha só. Do dois para o quatro. Aumentou quanto? Fácil, né? Aumentou dois. Do quatro para o seis. Também aumentou dois. Descobri. Esta sequência aqui, ela não aumenta de um em um. Ela aumenta de dois em dois. Então, agora, nós vamos desenhar a figura quatro e a figura cinco. Então, a figura três tinha seis estrelas. A figura quatro não vai ter mais duas. Quanto que é seis mais dois? Seis. Eu vou pôr aqui sete, oito. Então, a figura quatro terá oito estrelinhas. Olha que bonita. Desenha lá. Depois, pinta com cuidado, com capricho. Continuando. A figura cinco. Se a figura quatro tem oito, a figura cinco vai aumentar mais dois. Então, aqui tem oito, vai ficar nove, dez. Então, eu venho aqui na figura cinco e vou desenhar, olha só, dez estrelinhas. Agora, tem que ter dez. Desenha lá bem bonito. Depois, dá o pause pra continuar, tá bom? Na letra B, não é mais pra desenhar. É pra eu raciocinar sem precisar fazer o desenho. Se você fosse desenhar a figura sete, quantas estrelas desenharia? Por quê? Eu parei na figura cinco, não parei? Quantos tinha mesmo? Dez estrelas. E se eu fosse desenhar a figura seis? Seria dez mais duas. Onze. Doze. E se eu fosse desenhar a figura sete? Treze. Quatorze. Então, a minha figura sete teria, olha só, a figura sete teria quatorze estrelas. E aí, tá perguntando por quê? Por isso que eu pus, olha, vírgula. Por quê? Pois a quantidade de estrelas, eu já descobri que ela faz o quê? Aumenta de dois em dois. Uma resposta maior. Vou dar um tempinho, tá? Tá? Aqui eu vou continuar e aí vocês dão um pause, tá bom? Letrinha C. Quantas estrelas teria a figura vinte? E agora, pessoal, sem desenhar, dá pra saber quantas estrelas teria a figura vinte? Registre como pensou. E aí? Eu parei lá na sete, não parei? Eu sei que na sete tem quatorze. E na oito? Mais dois, não é? Quinze e dezesseis. E na nove? Dezessete e dezoito. E na dez? Dezenove e vinte. E aí eu vou continuando. Na figura vinte, gente, não é só eu dobrar o número de estrelas? O que é isso, professora? Dobrar. Aumentar vinte mais vinte vai dar quantas estrelas? Olha só. A figura vinte teria quarenta estrelas. E aí eu tenho que explicar. Por quê? Tá falando? Registre como pensou. Basta contar de dois em dois. Se eu for contando de dois em dois, eu vou chegar nesse número aqui. Quarenta estrelas. Um tempinho. 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 que vocês vão amar quando vocês conhecerem. Olha só, complete cada sequência numérica com mais cinco elementos. Primeira coisa, é uma sequência numérica crescente, tá? É crescente, mas ela é crescente de quanto em quanto? Eu tenho que descobrir. Como que eu descubro? Analisando os que eu já tenho, olha, do 1 para o 2, do 2 para o 3, aumentou de quanto em quanto? Fácil, né? Um em um. Então, eu só vou continuar, olha só. Vamos lá, junto comigo. 4, essa foi fácil. 5, 6, 7, 8. Essa foi mamão com açúcar, né? Vamos lá, letra B. Agora, já não é tão fácil. Do 3 foi para o 6. É uma sequência crescente, porque aumentou. Mas aumentou quanto? É só guardar na cabeça, gente. 3 na cabeça, para chegar lá no 6. Quanto que pulou? Lembra da reta numérica? 3, 4, 5, 6. Olha aqui, na mão da professora. Quanto que foi o pulo? 6, mais um pulinho de 3, 9. Mais um pulinho de 3, 12. Agora, mais um pulinho de 3, 12. 13, 14, 15. Vamos lá. Mais um pulinho de 3, 16, 17, 18. Mais um pulinho de 3, 19, 20, 21. Mais um, 22, 23, 24. O último, 25, 26, 27. Gostoso, não é? Fazer essa sequência numérica. Eu gosto bastante. E essa aqui está tão fácil, gente. Quem já descobriu? 10, 20. Sequência crescente. Mas cresceu quanto? Aumentou quanto? Ah, fácil, né? 10, olha só. 10, 20, 30, 40, 50. Continuando, 60. E agora? 70, 80, 90. E pra finalizar? 100. Muito bem. Façam aí. Depois vocês dão o pause e terminam. Gente, vamos lá. E agora ficou pra vocês fazerem tudo que nós estudamos, viu? sequência crescente, sequência de figuras, a página 90 e a página 91. E no Eu Fiz, nós vamos continuar mostrando as crianças que nos enviaram os sólidos geométricos, que ficaram assim, um mais lindo que o outro. Parabéns novamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.